Música Uma noite especial em Governador Valadares, a volta do melhor da música erudita ao piano. A Fundação Percival Facuar, Univali, Univali TV, são apoiadores do Jazz Festival e da Associação Médica de Valadares, os novos organizadores dos clássicos ao piano. Nós saímos de um ambiente, entramos em outro, e com um tipo de música diferente, que é a música erudita, e as pessoas gostam disso, desse ambiente mais fechado, mais intimista. Eu acredito que é importante que a classe média e a população em geral, por causa da saúde, nossa saúde física e mental, saúde física, mental, social, já é definição da Organização Mundial de Saúde. Então, o completo bem-estar das pessoas inclui também cultura de todos os tipos. Esse é apenas mais um modelo de cultura. E no saguão da associação, a expectativa antes do concerto era grande. A Associação Médica está de parabéns por trazer esse evento para Valadares. Quem não pôde vir esse fim de semana, vim nos próximos, aproveitar aí para conhecer aqui o local e ver um pouquinho desse concerto aí. E você, Renata, qual a expectativa? Muito boa. A gente está muito ansioso para assistir, Valadares está precisando de uns eventos bacanas, sim, né? Então, a gente está muito feliz em poder estar presente aqui hoje. Essa é a primeira no total de quatro noites que acontecerão no mês de agosto. Todas elas no sábado. Além de suprir uma carência de anos, a intenção aqui é homenagear uma das responsáveis por trazer concertos eruditos na década de 90. É um resgate histórico, né, que nós estamos fazendo, porque esses eventos de música erudita aconteciam aqui em Valadares até no início dos anos 90. Depois a gente teve uma ruptura, né, com o falecimento da Graça, que era a grande idealizadora, né? Os filhos da pianista Graça Cunha receberam homenagem em nome da mãe. Ver com essa homenagem que a presença dela ainda está viva na cultura de governador Valadares. Noite especial para o valadarense Maurício Veloso, responsável por abrir os concertos de inverno. Sou nascido, cresci aqui, então é uma emoção muito grande, é muito bom estar aqui de novo para poder abrir essa série que é tão importante para a cultura da cidade e que eu faço todos os votos que continuem. E em breve, tem novidade na Univali TV. Todas as apresentações vão estar na nossa programação e também em nossas mídias sociais. Obrigado.